Desenvolvimento do setor cooperativo do Timor-Leste, o governo se garante sustentabilidade, mas o grupo cooperativo do CNB, mas antes, não existe. Relaciona com a notícia, e o estúdio RTTL e Caico Lidili, marcam na presença o secretário de Estado do Cooperativo, Elisário Ferreira, ou de prensa segmento 7 minutos, Bairro de São Nóim. Bom dia, secretário de Estado, no meu telegiornal de São Nóim. Bom dia, meu nome é o ouvinte de Siraúto. Espera, e te vou te conhecer um dia. O que é o senhor, o senhor, a minha política, o seu parte do governo, Elisário Ferreira, o secretário de Estado do Cooperativo, a sua política, a sua sustentabilidade, no setor do Timor-Leste? O princípio cooperativo, a NBEM, que declarou-se a Aliança Cooperativa Internacional em 1985, e o princípio que uma cooperativa adopta. Primeiro princípio, adesão voluntária, segundo, democracia, autossuficiência e democracia, terceiro participação econômica, quarto, colheia com a autogestão, que a cooperativa não é serviço, não é, não é, não é, não é, não é autogestão, não é, não é, cooperativa RACIC. E, terceiro, quinto, é uma boa educação, formação, não é informação, não é, sem a relação, princípio da NBEM, e princípio da NBEM, que está inter-cooperação entre as cooperativas steriores, e princípio da RITU, não é, colheia com o nome do interesse da comunidade, não é, que está, cooperativa, não é, quando ali é comunidade, não é, não é, tem o interesse máximo ao bem-estar, não é, com a comunidade, não é. — É. Também tem uma cooperativa de construção da República, então, é uma iniciativa comunitária, então, a comunidade é uma cooperativa. E o governo, se não tem papel, 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 então, condiciona e não reforça. Então, durante a população, a comunidade racia, e a interesse, e a vontade, e a reúne, e a cria cooperativa, parte da Secretaria do Estado, pronto, contribui para a educação, formação, não foi informação, a turunesse, a cooperativa, a cooperativa, e a nebela, os benefícios da EMA e da Carua, mas foi benefício na comunidade e inclui, foi benefício da sociedade na nação. E aqui, a parte 3ª, que está recatando, o Liliu, quando o Timor-Leste era assim, carrega, preencheu, no princípio, o Nebema, que foi em Secretaria do Estado, menciona, Timor-Leste era assim, agora, senhoras e senhores, não, se acolhiam com a nova cooperativa em todos os territórios, e a atosrua, Ruan Lurexinhat, no membro, nebela, adereva a cooperativa, 47 mil, quase 46 mil, quase 48 mil membros da cooperativa, e a cooperativa, 214, 137, 40 cooperativas de crédito, e restante, na cooperativa não-crédito, nao-crédito, cooperativa financeira. Agora, funciona, não é cooperativa de crédito, mas funciona. A cooperativa de crédito, também, não é assumida, no princípio da lima, nao-crédito, educação, formação, informação, não é só essa base. Não é só essa fita, não é só o clácido, não é, nao-crédito, não é só educação, desenvolve a educação, controla a educação, independência totalmente da educação também da educação e não é mas aqui foi feito escata cooperativa, crédito durante o desenvolvimento e ela depende da instituição além da política do povo cura o governo e ainda não se implementa o governo agora agora parte da Secretaria de Estado no nosso serviço educa o povo onde você produz e educa o povo onde você assegura a nossa quantidade a nossa qualidade a nossa sustentabilidade e o governo busca o mercado e oferece para o povo para fazer o nosso produto o governo não é só isso o governo é nosso negócio o governo é a atividade e você força para o povo a você cuidar, a você produz a você não é? o povo vai fazer o mercado não é o mercado o povo vai fazer o povo e ainda não é política não é parte cooperativa e nós temos cooperativa hoje em loram com o serviço da Secretaria de Estado Oitavo Governo Constitucional, a política era assim? A política é da povo cu da Governo Sosa. Quando a Sosa tem que atender, o insato distribuir. Se a Sosa para atubar o armazém ato, não é lá o Sosa. Não é a gente concentra, não é a satisfação do povo que não produz cu da distribuição, não é isso aí. Significa isso aí, se tem mudança de mecanismo. Não é, não é o mecanismo que muda, não é? Educa o povo, o que ele produz, mas é o povo, o que ele faz o mercado. E assegura a distribuição do NBDI, cria a condição do mercado do NBDI e a promoção do NBDI, o povo, ele já tem o insato, o que ele produz, a quantidade e projeta o consumo doméstico. Então, se eu não me enxergar, eles podem promover a exportação do NBDI. E você pode garantir que a Grupo Coopertivo Atos Roa está no Brasil, o produto pode se distribuir suficiente para a população. Mas o consumo doméstico, não é? O consumo doméstico é o consumo doméstico. Ele conseguiu cobrar. 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 Ele conseguiu cobrar.